E aí pessoal, como é que vocês estão? Como vocês falaram muito da Dabelly, cá estou eu pra testar aqui com vocês. Bom, falando pra vocês, esse shampoo e esse condicionador é aquele feijão com arroz básico, sabe? Muito bom! Bom, eu já utilizei o shampoo e o condicionador pra dar uma aceleradinha aqui no vídeo e já pra me dar a minha opinião pra vocês. De verdade, gente, os produtos são bons sim, mas o problema é a quantidade e o valor, né? Se fosse mais baratinho até que ia, mas 250 gramas é pouco pra um shampoo, pra mim, não vou me... E 175 ml, gente, é muito pouco pro meu cabelo, isso daqui ó, já foi a metade. Ah, tá, Juan, mas os produtinhos são simples e isso e aquilo... Vocês pediram a minha opinião. Os produtinhos aqui são bem perfumados, eu gostei bastante do cheirinho. É o creme da Dabelly, ele não tem nada, assim, de tão relevante. A única coisa que eu gostei dele é que ele tem proteção térmica, que nem todos os produtos têm. Aqui diz que ele é multivitaminas, tem óleo de rícino, depantenol e biotina. É um cremezinho básico, né, gente? Bom, vamos lá, né, começar a finalização. Separar aqui meu cabelo. Bom, como vocês podem ver, terminei de fazer aquela fitagem básica e agora vamos ver se esse creme vai manter essa definição depois que eu utilizar o secador. Porque, de fato, o creme entregou bastante. O meu cabelo está bastante definido, como vocês podem ver, mas eu quero ver se esse resultado vai permanecer depois do secador. Como vocês podem ver, o creme manteve a definição, então o produto está de parabéns. É um produtinho muito bom, pois tem a proteção térmica, a gente pode usar o secador sem medo. Vou mostrar em alguns takes pra vocês o resultado dessa finalização e vocês vão ver que o resultado foi muito bom. Como vocês viram, o resultado foi incrível. Esses produtinhos aqui se saíram muito bem. Tanto o shampoo quanto o condicionador são muito bons, porém, gente, eu acho que a quantidade afeta até no creme. Se viesse mais, gente, um produtinho assim de 500ml cada um, sabe? Eu acho que compensaria mais. Mas tudo bem. Já estou acostumado com Scala, que vem em 1kg e os produtos não vêm em menor quantidade como esses. Mas eu entendo que cada marca tem a sua proposta e a proposta da Dabelle é essa. O shampoo, o condicionador e o creme são produtos muito bons. Vale super a pena você testar, está super aprovado. Já já vai ter vídeo novo testando esse produtinho aqui da Scala ou Acaixonados. Depois de um bom tempo, consegui esse produtinho aqui pra testar com vocês o Raízes do Morro da Scala. Então, gente, vai sair muito vídeo esse mês e é isso. Bom, já expliquei pra vocês. Esses cremes aqui são muito bons, né? Esses cremes não, esses produtinhos aqui. Esse creme é muito bom. E esses produtinhos também, o que empata é a quantidade, né, gente? Estou acostumado com o produto que vem com mais quantidade. Mas é isso. Se vocês quiserem me acompanhar mais um pouco, podem me seguir em outras redes que sempre estou interagindo. Ou não, gente, porque, né... Se você já chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo, na verdade. Então, deixa aquele like, comenta aí abaixo e se inscreve também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.